Gaudinho aqui, construtor de fogão, forno e churrasqueiro tá dando início aqui a outra área gourmet, fogão trio de canto material já tá todo aqui é o bairro Floresta Coronel Proviciano então aqui eu vou tá dando umas dicas importantes pra vocês aqui e respondendo se eu não me engano, é até um aluno meu ele é de Itabeira eu não tenho quase certeza que é ele, é tanto comentário é o Heloísio, eu acho que é isso mesmo ele quer saber ele quer saber não, ele pediu pra me orientar como proceder quem trabalha sozinho por exemplo, quem trabalha sozinho na área, ô Gaudinho dá força aí, ensina nós aí dá alguns macetes, alguns truques pra quem trabalha sozinho nessa área nessa profissão aqui, então não confundam tá pessoal, eu já tive ajudante, hoje eu não tenho tenho de vez em quando meu filho me ajuda no sábado ou feriado e nem tô estimulando ninguém a trabalhar sozinho porque todo mundo precisa de serviço só que tá até difícil achar um funcionário bom né que se adeque às normas da gente né então eu optei por trabalhar sozinho mas não tô estimulando ninguém a fazer isso agora, como eu faço isso e alguns estão pedindo dicas porque às vezes o Heloísio mesmo me parece que ele trabalhava com a esposa dele então talvez a esposa não pode ir todo dia ele tá querendo essas dicas vai servir pra você ou talvez você quer fazer em casa aí mas essa dica mais é pra quem trabalha no ramo mesmo que aí vai envolver mais questão de ferramentas né e outras coisas então vamos lá, vamos sem enrolar só vou mostrar a área aqui e vamos mostrar o que tem que ser feito como que eu ajo sozinho por exemplo, cheguei aqui eu tive que descarregar todas as ferramentas materiais não materiais a loja me entrega tá tudo aqui o primeiro passo é você ser amigo né ou ter uma parceria boa no local onde você compra o material de preferência só no local né encontrar um pessoal bom pra você fechar uma parceria lá e você ter assim voz voz ativa ser aquele cara assim enjoado como eles falam né ser enjoado exigente não é enjoado exigente ter preferência entregar seu material mais na hora certa né faltar alguma coisinha entregar rápido andar mais certinho com a gente é obrigado a andar com todo mundo mas quando você tem uma parceria boa a loja sempre te trata com mais carinho um pouquinho então como eu tenho essa parceria boa eles já colocam o material onde eu quero entendeu tem depósito que não entrega deixa lá de fora em algum lugar não olha pra vocês verem trouxera eles já deixam já facilita esse é um dos primeiros né primeira dica conversa com depósito chega com carinho de repente quando você dá uma grujinha os caras ajudantes ou ajuda eles então essa já é um passo bom tá vendo tudo pertinho de mim tudo segundo passo adquira um nível eu tenho tá só olhar aí vou deixar o link embaixo mas tente ter você não pode ter desse aqui e esse aqui é muito em conta compra um outro ó eu tenho esse aqui tá vendo eu tenho esse eu tenho três então isso aqui facilita muito tá vendo eu cheguei aqui a área tá no piso grosso já conversei com o pedreiro ali pra saber né qual altura que eu vou ter que tá iniciando aqui pra não matar meu tijolinho já troquei ideia com ele mas suponhamos que o pedreiro não tivesse aqui eu teria que se virar com o cliente então pra mim não ter que pegar uma mangueira de nível não tomar tempo eu sozinho tirar apesar que tem jeito até fiz lá na cama aí ano passado eu mostrei pra vocês como tirar o nível sozinho com o litro mas eu já não uso isso mais nem lá na cama eu não usava eu levei pra mostrar pra vocês que lá naquela época eu já tinha o nível a laser mas isso aqui ajuda muito ele tanto te ajuda nessa hora nesse momento pra você nivelar toda a área saber e você continuar usando ele no fogão quando você vai fazer as bonequinhas dos compartimentos tá sempre com ele ligado né acompanhando então ele te ajuda muito ele te ajuda pra você marcar onde vai sair com a chaminé por exemplo pra jogar ali pra me centralizar eu jogo a linha dele lá risca certinho sei onde eu vou marcar na pele então o segundo passo é esse aí tem um nível bom tá compra um nível segundo passo terceiro é as ferramentas procura ter nunca ter uma tá vendo nível aqui eu tenho vários tamanhos tem mais dois ali esquadro eu tenho um grande eu tenho um pequeno né procure ter um batedor um misturador de massa pra evitar da enxada a enxada é só na hora de um concretinho mesmo alguma coisa assim então isso aqui facilita muito vai te descansar você vai trabalhar mais tranquilo e a massa vai ficar melhor né e você faz em qualquer ambiente igual aqui eu poderia fazer a massa no chão porque aqui tá no concreto grosso mas tem lugar que não tá em que já tá tudo acabadinho não tem quase nem lugar de você fazer massa aí você tem que procurar um lugar longe pra fazer com enxada então você tendo um misturador você pega um tambor como esse aqui o que eu tenho 60 litros corta ele você coloca ele lá onde você quiser poderia ter seranto aqui que eu só ia forrar ela que eu posso pôr ele no local de eu trabalhar pertinho não vou sair carregando massa aí eu vou pôr a areia aqui bater misturar e a massa vai tá pertinho tá aí vem agora outra coisa aqui muito importante você tem que ter o seu kit socorro é o kit socorro do pedreiro do fazedor de fogão o que eu sempre falo ó carregue sempre disco de cortar ferro sempre tem mais de um filtro que é a espuma de usar sempre tem de reserva senão você vai passar raiva talvez você tá numa chata num local que não dá tempo de você comprar ou passar no depósito ou acaba ou ele rasga tudo sempre tenha eu tenho filtro velho novo né então sempre tenha de reserva isso aqui é outra coisa muito importante tem que ter disco também de corte de reserva você nunca pode confiar em nenhum quem tem um não tem nenhum vocês sabem de tab já fico com uma maquita com um disco de cortar madeira que eu só corto madeirinha tem gente que fala é perigoso não pessoal eu tenho a circular grande mas eu só uso ela pra ser muito grosso aqui não eu só corto algumas ripinhas né pra fazer a questão da laje então eu uso o disquinho de serra pra não ficar trocando toda hora o disquinho de cortar ferro né e o outro disco de cortar tijolo aí eu tenho reserva pra todos porque se um quebrar ou estragar e eu tô na chaca pra mim não perder tempo já tá ali eu tenho de reserva né e eu não ficar trocando disco toda hora trocando disco então você tá na profissão não é difícil você ter três maquitas pode comprar três não ficar trocando tá eu vou pegar a quarta agora espátula tenha mais de uma que se uma quebrar ou sumir isso aqui ó sempre carrega um pedaço de arame com você você pode estar precisando amarrar um andando amarrar alguma coisa talvez você tá na chácara também não tem prazo de comprar sempre tem isso aqui no seu caixote uma tesoura vários lápis sempre falo pra você não ficar perdendo quem é procurando assumiu meu lápis avançar meu lápis ah cadê meu lápis sempre tenha mais de um tem vários tem mais ali no caixote colher aí a colher as fica a seu gosto eu tenho vários que eu gosto de uma pra cada parte às vezes tem umas que eu quase não uso mas as que eu quase não uso talvez o dia do ajudante o ajudante chegue que é ela que é uma mais bruta ou né pra mexer ou amarrar pra o caixote então eu gosto de ter várias no mínimo tenha duas no mínimo tá quebrou ou perdeu você tem a outra como eu disse quem tem uma não tem nenhuma extensão muito importante isso aqui uma duas três trinta metros tem uma de vinte e tem uma de dez ainda tem umas reservas aqui aquelas mais simples só pra fazer encaixe com o celular carregando alguma coisa assim você tem que ter você chega numa obra talvez que só tem um ponto a casa não tá pronta só tem um ponto de energia pra distribuir e já tem um pedreiro então aí você estica a sua no central e distribui as outras talvez você vai ter que cortar mais longe então sempre tenha extensões boas boas tá vendo tem três boas e as outras ainda que quebra o galho balde tá vendo aqui sempre tem a balde de reserva pra você tá peneirando sua areia água nunca fica só com um não e meu potinho o que de socorro como eu falo né tá aqui o potinho sempre você tem que ter prego alguma coisa de reserva pessoal tá trabalhando você nunca sabe eu já trabalho em lugar talvez você tá num canto isolado não tá longe do depósito não tem como você comprar nada te falta uma ferramenta te falta um parafuso te falta um prego te falta um aí você fica amarrado aí você acaba fazendo gambiarra né então tem sempre que ter de reserva o que mais que eu posso falar eu acho que quase que é isso pessoal ah tá tá aqui ó eu já carrego as escorinhas também da laje tá vendo já tudo prontinho aí já facilita também você quer uma mão na roda pra você não ficar desmonta um monta outro desmonta um monta outro então já carrega pronto já tem a altura certa e também o saquinho aqui de agrofilito eu já carrego esvazio carrega a média de 60 eu já peneiro minha areia e guardo e é tudo a medida certa é um balde de 11 litros certinho cada saquinho então já carrega tudo peneiro aí o que acontece primeiro dia geralmente é isso primeiro dia eu peneiro a areia toda deixo toda peneirada da areia que eu vou precisar vou peneirar o agrofilito que é o tropical que eu uso deixo ele todo peneirado também e vou partir pra os cortes vou pegar os tijolos né tem que peneirar até a refratária também que ela vem alguns aí eu vou pegar os tijolinhos marcar que eu já sei vai gastar tantos mais meio vai gastar alguns com mais de meio tem as partes dos cantos curvos que é dos cantinhos então eu vou fazendo a simulação as partes que vai dentro do forno que frisam os tijolos então tudo isso já tem já tem o costume de fazer então já sei mais ou menos quanto vai precisar frisam os refratários então é tudo preparado pessoal só pra não ficar parando toda hora toda hora já pensou eu comecei a trabalhar ali eu tô sozinho comecei a tijolar aí eu tenho que correr cortar um tijolo voltar acabou a massa não tem mais areia coada aí eu tenho que parar talvez eu tô com a massa ali acabei de fazer o cachorro tá cheio terminei de usar ela aí eu vou ter que fazer mais massa vou ter que peneirar a areia pegar o carrinho ir lá pra fora montar toda aquela né aquela estrutura ali pra peneirar a areia não então eu não posso fazer isso você já tem que deixar ela toda peneirada toda num cantinho separado peneirado deixa o agrofilito todo peneirado o produto que você usar né deixa tudo do jeito tudo selecionado ferramenta organizada perto de você e pronto aí é atrapalhar executar quem gostou da dica aí deixa o like né se faltou alguma coisa você fala mas é lembrando não tô estimulando ninguém a trabalhar sozinho é quem trabalha sozinho ou não tá conseguindo um ajudante então essas são as dicas e no dia do andame monta um andame seguro né pra evitar acidente se for trabalhar sozinho mas se de tudo não puder tenta arrumar um pelo menos tirar parte da chaminé pra facilitar pra você tá bom então fique com Deus Deus que abençoe todo mundo tá bom